Olha aqui a G.Santos, por que será que esse segurança carrega esse guarda-chuva logo no sol? Não, dá olhadinha, dá olhadinha, tá vendo só? É a G.Santos mostrando a verdade por aqui, no 7 de setembro, estamos aqui. Bom, foram dois anos tudo parado e agora, graças a Deus, volta-se aí essa alegria, essa felicidade. Olha que lindo ali, olha que momento maravilhoso que a gente tem que mostrar, tem que registrar. Ó, ó, tem que registrar, olha lá, olha lá, tá vendo? Não importa, pode ser numa cadeira de roda, pode ser o que for, o importante é o que tá dentro daquela pessoa, dentro, aquele espírito de guerra. Aquele espírito realmente que está mostrando que não tá nem aí, vai pra frente, vai pra frente, não importa. Ah, não importa, tá ali, numa cadeira de roda, mas está aqui, nesse momento muito bacana. Olha, ó, olha que lindo, olha que lindo aí, ó, olha que maravilha. Tá de parabéns, tá de parabéns, tá de parabéns. A gente mostra essa realidade e G. Santos está por aqui, mostrando essa realidade aí, ó, olha aí, ó. G. Santos News